Alô meus amigos de Cacima de Netron, satisfação enorme já aqui, abração total, satisfação participar da inauguração das novas instalações da Nova Horizonte, um beijo ao Mônica Lúcia, Daniel Edições, para Daniel, vou cantar uma música muito especial, tenho certeza que vocês conhecem. O alô pra mim, o alô pra mim, chegou o do doze, o alô pra mim, chegou dois mil e vinte, segura menino, asga, pum, vai, 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 pum, 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 Foi o meu pai, que me diz assim, de matelado, raparigueirinho, e a minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Foi o meu pai, que meu amigo sabe o paredão do vovô, raparigueirinho, e a minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. O alô pra mim, chegou o doutorzinho, o alô pra mim, chegou o doutorzinho, o alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho, o alô pra mim, chegou o doutorzinho, o alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho. Foi o meu pai, que me diz assim, de matelado, raparigueirinho, soror da resenha. Sou conhecido como filho de doutor Põe o meu Desmantelado, rapariga Meu amigo Deves, bora Deves do Paredão E como filho do doutor A onda cheia do som tem gata de primeira No meio da bagaceira o doutorzinho estourou Sempre afamado com a chota do meu lado Onde chego é estourada, onde chego tem alô O alô pra mim O alô, a toca da raponza, meus amigos Gerardo, número simão Chegou o doutorzinho, sou conhecido como... O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô, vai agora, major, vai Sou conhecido Boa noite, meus amigos de Caciba de Dentro Satisfação imensa cantar aqui pra vocês Vamos cantar muito forró E tudo que eu queria agora Era provar seu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca, juro não Estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Vem, que a sua frente sem motivo é minimais Não vou deixar você morando aí Paredão do vovô E tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Minto na saudade Vivo aqui sózinho te esperando E tudo que eu queria agora Era provar seu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca, juro não Estou aguentando Vem, a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Fica sofrendo sem motivo é minimais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem vida minha, vem Vai, vai, vai É o som Me durma, minha cama está vazia Sem você do lado Senti um beijo à noite Me sentou tão fraco Não dormou direito Ficou triste Só lamentando Hoje eu acordei Lembra do sorriso Seu olhar caixanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo E vivo te dando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais E nessa frente sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais E nessa frente sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que essa saudade não é rica, mas tem eu E ela tentou usar uma roupa parecida Agora é de Santos O mesmo corte e cabelo tentou Vou te inventar onde ela errou E ela errou E quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra explicar a lixança do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um amigo e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um amigo e outra dele Meu amigo Flávio Bocha Ela tentou usar uma roupa parecida O mesmo corte e cabelo tentou Vou te inventar onde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra explicar a lixança do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um amigo e outra dele É um amigo e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um amigo e outra dele Cabeça e rute envolvido É isso? Você vai sentar por cima E o dom nenhum vai te pegar Fertil agora, toma, não adianta Tu volta, menina Paredão do vovô Dou tapinha na boca E cabum, bumbum Ela balança Ainda me chama de malandra Eu dou tapinha na boca E cabum, bumbum Ela balança Ainda me chama de malandra Agora vai sentar 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 Olha a pegada com o estilo e com a cima ali dentro Há de um novo horizonte Você vai sentar por cima E o talão vai te pegar Tu pediu agora, tu nada adianta Tu volta, menina Puta pinha na putaca, o bumbu é na balança Ainda me chama de malandra Puta pinha na putaca, o bumbu é na balança Ainda me chama de malandra Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar É o som Vai sentar, vai sentar, vai sentar É para de Santos Vamos que vamos, hein? Vai, vai! Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Para o Denis Gui! Quantas noites fico sem dormir No meu quarto sem você aqui Minha vida sem ti Nada mais importante Nada pode sentir Solidão é tão grande aqui Vendo aqui no esplante Quanto agora for embora Não dá no país E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há quem passa por mim Pergunto por você Onde está você? Quando encontrá-la Meu amor, eu juro, eu juro sempre vou te amar Quero te abraçá-la Te fazer sonhar Eu prometo te fazer sonhar Quando encontrá-la Será? Todo esse amor que esconde Traz pra mim Vendo aqui no esplante Quanto agora for embora Não dá no país E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há quem passa por mim Pergunto por você Onde está você E o vazioха E aonde está você E o vazio vem E o vazio vem De casa em casa e há quem passa por mim E aonde está você Não dá prazer Viver contigo assim Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Porque você não quer Me entender Não dá prazer E a dor distante essas coisas Que você falou Não acreditava que eu estava E esse papo sobre mim Não tem fundamento Se não tem Vem e recomeça Com as minhas fantasias Eu quero te amar E te fazer feliz Ao meu lado Só amo você Meu amor Não dá pra perceber Eu amo Eu sempre espero Será que não entender Eu te amo E nunca vou te esquecer Vou sempre ser o seu Eu juro Você é sempre teu Uma noite de estrelas Saímos pra passear, tínhamos dados namorados Uma saudade e um desejo, brisa no olhar Para o Deus, oh Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois Construímos nosso ninho, sem saber que a liberdade chegava depois Vou lembrar, nosso amor para sempre Vou lembrar, o meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acabar Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Tchau